O devorador de mares, um monstro que vive no fundo do mar e que nós descobrimos exatamente a região onde ele fica. Hoje, eu e a minha turma fomos em busca de exterminar esse monstro, mas não esperávamos que ele fosse tão poderoso. Estamos sendo atacados! Gente, não deixem afogar! Nossa, uma vida com água! Não podemos deixar encher! Peraí! Que isso? Cuidado! Meu Deus! Cuidado com você! Estou perdendo o marinheiro! Estamos nesse momento em alto mar, indo atrás da fera Sia Eater. Temos aqui acompanhado a capitã, mãe youtuber. Estamos prontos e hoje o objetivo, nós vamos ganhar, a gente vai pegar a fera. Temos aqui também os marinheiros, eu marinheiro, Thiago marinheiro e Richard marinheiro. E também Vantier. Aqui, temos muitos marinheiros, então estamos prontos para pegar a fera Sia Eater. Não vai ser fácil, a gente teve que conversar com muita gente, muitos moradores para entender onde aparece a fera, o monstro devorador de mares e a gente vai encontrar. Somos homens treinados que não vamos perder um mísero gigantesco, o monstro do mar. Olha o meu bíceps. Eu não sei se é inversão minha, mas eu consigo ouvir, sentir a presença de algo gigantesco aqui embaixo. E eu estou começando a ficar assustado porque o nosso piloto ali falou que a coisa vai começar a ficar agitada para frente. Mostra ele ali, ó. Ele falou que a coisa vai ficar mais agitada lá para frente no mar. Então vamos preparar, vamos fincar os pés do barco na lanja porque hoje serão marinheiros, piloto, capitã contra o devorador de mares. Parça, hoje eu estou confiante, mano. Tipo assim, eu não sou os maiores amantes de mar, gente, mas, mano, hoje eu acordei disposto a acabar com esse bicho, maluco. Eu estou cansado desse monstro solto por aí, mano. Ele está matando muita gente, então a gente tem que acabar com ele. Eu sei que eu não vou perder. Por quê? Eu já matei os monstros maiores. Eu matei Megalodon. Eu acabei com El Gran Majah. Eu já acabei com todos os inimigos marítimos que existem nesse mundo. Eu sou o aqua mentiroso. Este é um marinheiro com nome sobrepeso. Ele tem uma barriguinha um pouco avantajada por comer hambúrgueres demais. Mas não se engane, Richard tem o talento do mar. Com esses olhares, ele consegue capturar cada batata frita, mas também cada monstro marítimo que tiver por perto. Ele sente o cheiro, não só dos hambúrgueres, mas também dos monstros que podem assustar todo o mar e todo o litoral do mundo. Eu sou a capitã e quem manda aqui sou eu. Os meus marinheiros estão bem treinados e bem preparados. Daqui a gente vai para o sul e nós vamos até o fim para pegar esse monstro horroroso. Marinheiros preparados. Ibi! Urra! Ibi! Urra! Ibi! Tá bom, já deu também, né? Também, ó. Ih, viu? Quase caindo aqui, ó. Gente, temos também soldados ajudando atrás. Temos uma escolta. Estamos muito poderosos. Não estamos sozinhos. Para vocês terem uma noção, a coisa é tão séria que o governo americano veio até aqui para ajudar o exército da América e ajudar atrás do monstro. Apesar de a gente estar com a ajuda do exército, a gente se sente mais preparado do que o próprio exército americano para acabar com Sia Inter. A gente está aqui e não vai falhar. O exército americano vai ser só um complemento. Não são tão preparados como nós, youtubers. Youtubers enfrentam coisas piores do que o exército americano. Não deixe avogar. Eu sou da vida com água. Não podemos deixar encher. Esse monstro percebeu que a gente está atrás dele. Ele não quer nos deixar vencer. Mas ele não sabe que só nos para. Tirem. Tirem a água daqui. Ajudem. Aparentemente, ele está perto. Aparentemente, Sia Inter, ele está muindo perto da gente. A coisa vai ficar séria. Todos os marinheiros estão devidamente concentrados. Agora a gente não pode ter desliz. A coisa está ficando muito difícil. Sia Inter, a gente vai te pegar. Não adianta. Pode tentar contra a gente. Nós vamos vencer. Não adianta. Pode ser o monstro que for. Você não vai vencer. O bonde do barbo descongelado. Gente, alguma coisa enroscou no motor. A gente está tentando... Tem alguma coisa tentando parar a gente. A gente está tentando resolver aqui. A coisa está muito séria. Com certeza, alguém aqui embaixo está tentando parar a gente. Eu sei que você está aí, Sia Inter. Eu sei que você está aí. Você não vai parar a gente. Marinheiros, vamos. Vamos, vamos. Estamos sendo atacados. Mas o que está acontecendo? Marinheiros, preparem. Nós estamos sendo atacados. E vamos ter que atacar agora. Capitão, você está querendo dizer que você acha que essa é a hora de a gente atacar de volta? Agora já. Eu não sei. Agora já. Calma, calma, calma. Chegou o momento. Bora, bora. Bora. Eu não sei se eu estou preparado. Eu estava corajando até agora, mas chegou a hora e eu não sei. Espera aí, parceiro. Mano, eu não estava contando que nós ia achar de verdade esse bicho aqui, mano. Eu nunca cheguei nessa parte. Eu tenho que fazer o quê? Eu sei que geralmente o pessoal que vai atrás de monstro, eles se contentam em procurar, mas a gente não. A gente falou que ia achar. Eu estou sentindo ele aqui e a gente não vai fugir. A gente vai atacar. Será que só tem um marinheiro corajoso aqui? Posso encorajar, marinheiro. Não, vamos. Gente, acabou a brincadeira. Não está dando mais. Eu estou sentindo ele aqui e ele está fazendo tudo mexer. Não está dando. A coisa está ficando... É, 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 é isso, não. Cuidado. Não, vai ele. Ajuda ele, ajuda ele. Ajuda ele. Meu Deus. O que vai ajudar? Vai ajudar ele lá. Vai você, eu não sei. Cuidado. Ajuda ele. Ajuda, 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 salva ele. Caramba, vem aí. Olha, capitão, ajuda ele lá. Meu Deus. Socorro. Segura-se, segura a boia. Cuidado com o monstro. O monstro está aqui. O monstro está aqui. Alguém salva ele, pelo amor de Deus. Legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Vai, Thiago. Mariano, está perto. Thiago. Meu Deus, não é ele. Não é ele. Meu Deus. O que é isso, Thiago? O que é isso? Por que? O que? Não. O que é isso? Meu Deus. O pai, tu me pegou ali, mano. O que é o negócio ali? Espera aqui, pai. Eu vou sair. Espera aqui, tu me morre. Eu vou sair, morre. Gente, eu tenho certeza. Tem alguma coisa aqui. Eu não vou me cair. Ah, espera aí. O que é isso? Eu não sei. Sobe logo, sobe logo. Me dá mão. Vem cá, vem cá. Ah, me dá mão. Ah, me dá mão. Vai, vai. Lá. Vem, Thiago. Vem, Thiago. Corre. Eu não sei se somos capazes. A gente lutou pela nossa vida agora. O que a gente fez agora foi algo que ninguém pode fazer em casa. Até porque não tem um mar em casa de ninguém. Vocês entenderam o que eu quis dizer? A gente tá colocando nossa vida em risco por vocês, pelo conteúdo. Deixa like aí pra agradecer a gente. Marinheiros, o trabalho não acabou. Temos que continuar. Hippie, hippie. Urra. Marinheiros, hippie, hippie. Urra. Nossa, tô ferrada. Eu estou cansado, chefe. Eu não sei se aguento mais. Mano, pelo menos a gente teve a confirmação que ele tá aqui. Ele tá. É um começo, mano. Ele tá aqui, parça. Gente, eu senti a pele dele fazendo contato com a minha pele. Ele tem uma pele áspera, assustadora. Eu acho que ele só não me devorou porque eu não sou um mar. Ele gosta mais de devorar mares. Mas eu estava perto, gente. Nossa, eu preciso descansar. Tô ferrada. Eu deveria ter contratado marinheiros de verdade. Eu tava confiante. Até senti esse bicho aí, mano. Agora eu tô com medo, eu quero ir embora, mano. Você é louco o tamanho desse bicho no meio do mar? Pessoal, não tá nada fácil. Eu vi. Eu vi. Eu não sei se a câmera pegou. Mas eu tenho certeza que um momento eu vi e senti ele passando. Gente, ele é muito grande, gente. Ele é muito gigante, gente. A respiração dele tava soprando. Eu fiquei seco por um momento mesmo dentro da água. Vocês não tem noção do que é esse monstro. Marinheiros, não estou pra brincadeira. A gente não pode ir embora daqui sem pegar esse bicho. Capitã, por favor, dá um desconto pra gente, capitã. Eu tô te implorando, eu não aguento mais, capitã. Jamais. Essa cidade toda, ela precisa da gente. Pula na água e vão pegar esse bicho. Capitã, eu acho que agora eu preciso mais deles do que eles da gente, capitã. Não está dando, capitã. Eu não sei se eu vou conseguir de novo isso, mano. O Tchê, a gente tem que ser capaz. Tiago, você aguenta mais alguma coisa? Eu vou ter que ir sem aguentar. Se a gente não aguentar agora, ele vai fazer isso com as pessoas. Pessoal, eu nunca dei tanto de mim. Nós nunca demos tanto de nós em um vídeo. O mínimo que você pode fazer é, por favor, dê like e comenta. Força, marinheiros. Eu vou ver os comentários. Força, marinheiros. A gente vai continuar por vocês. A gente não vai sair daqui sem a cabeça do C.I. E ter nas nossas mãos. Apesar de que eu acho que vai ter que todo mundo cair. Ele é muito gigante, gente. Ele é muito. Ele é muito, mano. Gente, ele é muito gigante. Mano, alguma coisa batendo no meu joelho, parço. Eu sei que tá doendo muito. Foi a cauda dele. Foi a cauda dele. Eu vi alguma coisa batendo, acertando o Tiago mesmo. Eu vi, gente, olha lá. Eu vi alguma coisa acertando em algum momento a perna do Tiago. Marinheiros, ele não vai nos vencer. Eu tô sentindo alguma coisa por aqui, mano. O quê, Tiago? Você tá sentindo? Eu tô cansado disso, parço. Eu tenho que achar esse maluco, mano. Não, mano. Mas sozinho você não vai, não. Pera aí, pera aí. Olha aqui, ele passando aqui por baixo. Ô, louco. Aqui, marinheiro. Tá com uma coisa fiada aí, mano. Tá com uma coisa fiada. Mano, você precisa conseguir matar ele. Eu fumo. Mude sua força, Mano. Mano, eu adoro essa roca. Cuidado, você. Marinheiro. Eu acertei a mão nele. Estou perdendo, marinheiro. Mano, eu acertei o murro nele. Eu acertei o murro nele. Volta pra cá, logo. Volta. Ai, meu Deus, logo. Gente, a nossa parte tá feita. Volte logo. Não. Ai, meu pé. Alva, tirou. Alguém salva ele. Alguém salva ele. Alguém salva. Alva, macarrão. Alguém, o maluco, macarrão, marinheiro. Volta. Usa o macarrão. Marinheiros, estamos orgulhosos. E o porquê eu vou explicar agora. Eu não sei se a câmera foi capaz de capturar o momento perfeito, mas o Vantier, por muita sorte, ele conseguiu acertar um golpe em cheio na parte superior da cabeça do Sia Eater. E, gente, esse murro foi tão forte, o Vantier tava com tanta raiva, que isso foi o suficiente pra assustar ele. Um desespero gigante, o mar mexeu todo aqui. Ele fugiu, fugiu muito ferido. Então, hoje, a gente não conseguiu acabar com ele de uma vez, mas a gente conseguiu machucar seriamente o monstro. Então, o devorador de mares, com certeza, já sabe que a gente não tá pra brincadeira. Ele fugiu de uma forma tão desesperada que os mares tão balançando inteiro lá. Pode ser que tenha algum nível de tsunami, mas ele vai ser fraquinho ali. Ele só fugiu, mas não vai ser fraco, gente. A gente já segura. Hoje, a gente mostrou quem são os marinheiros do canal Mamute Congelado, gente. Hoje, a gente mostrou que veio pra ficar. Gente, a mão do Vantier tá meio machucada aqui, porque... Tá doendo. Onde ela acertou o golpe foi um lugar muito... Ele tá vermelho, mano. A gente sabe que a pele dele é bem carrasca do monstro. Mas, Vantier, estamos orgulhosos de você, Vantier. Você cumpriu. Nossa, mano, eu nem sei o que eu falo. Tá doendo, tô assustado. Capitão Vantier, você vai ganhar um distintivo de honra e coragem. Não, pra mim, distintivo não importa. Eu só quero acabar com esse monstro, mano. Mas eu tô orgulhoso, porque eu vim e cumpri o objetivo. Esse monstro, ele vai embora sangrando, mano. Ele sabe pra que a gente tá aqui. Ele não é deprimido da gente. Mostrei pra ele por que a gente veio. Pra que a gente veio. Pra acabar com a cara dele, mano. Contratei quatro marinheiros, só que dois foram os mais corajosos. Thiago e Vantier, passei. Thiago e Vantier, eu não fiz nada, não. Só esse aqui que não fez nada. Eu não fiquei outra, que é boia. Boia. Sem boia? O que vocês fariam sem boia? Fala pra mim. Ninguém que sabe lá aqui. Não, outra boia, né? É outra boia. A gente tá muito orgulhoso do nosso trabalho de hoje, pessoal. Então, se inscreve nesse canal pra você não perder. Porque com certeza, agora que a gente já botou medo, com certeza a gente vai voltar e terminar o nosso trabalho. Ciaíter, você tá ferrado nas nossas mãos, hein? Vocês ouviram isso? O que é isso? Ele ouviu. Ele sabe. Ele sabe que a gente não tá pra brincadeira. Até o próximo vídeo.